Segundo informações da Polícia Militar, os dois homens, um de 25 anos, que já é conhecido no meio policial, e outro de 18 anos, estavam em um carro. Eles não obedeceram a ordem de parada do veículo. Neste momento teve início uma perseguição policial. Um dos homens desceu do carro e jogou um objeto dentro de uma casa. Diante da situação, iniciou o rastreamento no local e vistoria nas residências, sendo logrado o êxito em localizar no interior de um terreno, esta arma de fogo, um revólver calibre .32, municiado com cinco munições e de posse de um dos dois autores, mais um determinada quantia de dinheiro. Ainda de acordo com a PM, o suspeito confessou ser o dono da arma e disse que comprou há dois anos e não tinha registro dela. Diante da situação, foi dado o voto de prisão aos dois autores, por porte ilegal de arma de fogo pelos permitidos.